E aí, pessoal, aqui quem fala é o OKMMM, e estamos aqui de volta em CubeCastle, e estamos aqui com a Jessiquinha, apresente seu nome. É, só a Jessiquinha é isso. Mentira. Que bom, pessoal, a cidade já está crescendo um pouco mais aqui. Tá não. É no último, tá assim, ó no último vídeo. A gente só tinha... A gente só tinha a escola pronta e parte do terreno aqui ainda. E agora a gente já tem O terreno já um pouco mais construído E temos aqui O hospital E em breve a gente vai ter Terminado também o estacionamento Do hospital A gente vai fazer a low academia de polícia Academia de polícia E vamos Terminar aqui o estacionamento Eu vou colocar A cadeirinha ali Para o frentista lá dentro Eu vou tentar colocar lá dentro Porque eu não quero ficar lá dentro Consegui Ué, por que aqui está alto? Como você vai colocar um carro Num negócio tão alto assim? Estou preso O carro tem que O que houve? Eu fiquei preso Por que aqui está tão alto? O carro vai ter que flutuar aqui? Por que aqui é um bloco inteiro Aqui é meio bloco Lombada agora? É, lombada Nossa Meu Deus Ah, não tem rampa aqui no jogo, né? Se tivesse ia ser legal Mas não tem Vamos colocar uns carros aí Criadores do jogo Carros Dos motos Uma bola para jogar Você mostrou já? Eu acho que eu tive uma ideia Até para construir um carro Já mostrou O lugar que a gente brinca? O lugar que a gente brinca? É De bola Nossa, o lugar que a gente brinca Ele vai para o hospital É A gente brinca de médico Não Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não Aqui é o campo de futebol Que eu construí aqui Para a escolinha Não Estou pensando em construir Depois uma Uma quadra Que sei lá De corrida Alguma coisa assim Corrida com obstáculos Eu fiz um pequeno laguinho Aqui Eu fiz só ponte precária Aqui Mas Depois eu faço Não Está horrível Isso Está parecendo uma tábua gigante Mas ok É que você deixou Um lado maior que o outro Você reparou nisso Não É por causa que a água Aqui embaixo Vamos tirar aqui Não Você deixou um lado maior que o outro Aê Tio Sam Não é isso aí Ê Está fazendo cagada É o bloco errado É que eu não enxergo muito bem Com esse óculos É também Está com óculos Escuro Logo de manhã Está difícil De manhã Já é quase Acho que já deve ser meio dia Será Meio dia? Espera aí Deixa eu ver Cadê meu celular Não sei Deixa eu ver aqui Que horas são A gente tentou gravar Uma par de vez Já é meio dia e 33 Não Já é meio dia Vai dar meio dia e meio Está vendo Não Tecnologia 33 33 não O meu está meio dia e meio Estou atrasado 3 minutos Ah É do meu computador Não tem um corpo Tem um corpo? Não vai ter corpo Cadê você? Estou aqui onde vai ser A academia de polícia Onde você está? Aqui Aqui vai ser Que lugar é esse Mano? Aqui vai ser a academia de polícia Eu fui parar lá no esqueleto do inferno Sério Oxe Olha a bola Aqui? Cadê você, mano? Amor, teleporta para mim Você deve ter teleportado para o meu fake O seu Não Foi para você mesmo E para o meu esqueleto do inferno O que? É Ah, tá É que tem 10 ok Aqui É que tem o Oaken FC Que é o Fan Club Não é? Tipo assim E ela acaba confundindo O seu namorado Com um fake Ah Se vocês for Como você pode? Se vocês for Se vocês fossem reais Assim Tipo Se ele fosse Muito, muito parecido com você Assim na vida real Eu me confundo Não é que eu pego um fake Não Mas eu conheço galera Muito bem Minha namorada Então Com certeza Beleza Aqui vai ser onde eu vou construir A academia de polícia Normalmente as edificações A gente constrói com O bloco de tijolo E depois o bloco branco Essa daqui Vai ser Construída com bloco azul Em vez do branco Por quê? Por causa que é de polícia Hum Olá Olha quem chegou Nossa Nossa Ele me vê aqui E não fala comigo Ele fala Oi Loki Nossa eu não existo Eu não existo Pra ninguém Amor Te amo Já chegou Já chegou Aqui o clã Da bandana vermelha Aqui Vai O pessoal fica Perguntando se eu tô gravando Tô gravando Caralho Ok Bom A gente vai precisar ainda De muita doação Pra terminar isso O mapa que a gente pegou É um mapa gigante Eu gastei 2 mil nele Mas ele é bem grande Mas ele é bem grande mesmo Ele é 100% Eu vou tentar encontrar o centro dele Eu sei que no mapa 100% não tem centro Então vou fazer uma espécie de centro aproximado E vou colocar o totem do clã No meio do mapa Vou fazer um negócio bonito Pra colocar ele Mas eu vou precisar do totem do clã Então quem quiser doar Pra comprar o totem do clã Ou então quem tiver um totem do clã Queira doar pra gente Pra ter o clã Da gente mesmo Pra ter o clã de Master Area É... Ajudem aí É... Doando blocos e cubics Pra gente conseguir completar aqui A cidade E quiser também doar itens E chapéus Pra gente vender É... Ou também usar É... Quando a gente estiver gravando Ou coisa do tipo É... As pessoas também vão poder Comprar terrenos aqui Eu tenho muita coisa aqui Pra fazer aqui na cidade Então... Eu sei que é diversão aí É... Muita diversão E muita coisa bacana pra fazer Aqui no jogo Em breve quando a cidade estiver pronta A gente vai abrir oficialmente ela pra... Com... Com sorteio de itens e coisas do tipo Mas por enquanto A gente ainda tá Na construção aqui da cidade Então qualquer doação que vocês possam Contribuir aí Ajudem aí na construção Doando itens Cubics e muito mais E em breve vai ter... É... O cassim Que eu vou construir Vai ter... Sorteio É... Vai ter uma espécie de loteria Feita com... Com dados Então vai ser bem bacana E vai ter mapas Vocês vão poder linkar Os seus mapas Com as construções Que... É... Vocês terão aqui É... Das pessoas doadoras De 500 cúbicos Vão poder também Ter uma casa Aqui em Master Area Uma casa 10x10 Não é muita coisa 10x10 Mas dá pra construir Até umas coisas bacanas Caso vocês gostem De... Construir muita coisa É... Vocês podem doar É... Mil cúbicos E vocês vão poder Comprar uma... Uma área um pouco maior Com direito A segundo andar Hum... Bixique Uma coisa Deixa isso Que eu termino depois É... Eu peço que não tem Nada pra fazer Então eu vou falando Aqui E vou construindo Pra ajudar Ai gente Socorro Eu tô chegando A galera aqui Ó Já tá vindo todo mundo Ninguém fala comigo Ó Esse daqui Que é o fake Ó Esse daqui Que é o fake Nossa É o fake? É o fake Ah Valeu meu deus Velho Ó o outro Ele não tem bandana Ah e esse aqui Anda pelado Só anda de calça É melhor ele andar Com calça Do que sem calça Não dá com uma coisinha De fora Isso não é legal Gente Tá todo mundo perguntando Se tem pedra Aqui ninguém fuma Pedra Sei lá Ai gente Gente Tá ficando legal A cidade Eu tô gostando Pra caramba Então Doe aí Gente A gente só não vai Passar o número Porque aqui não é A CD Mas Chega aqui Ó Quem quiser também É Doar Tipo Dinheiro De verdade Aí ó A gente não aceita Gente A gente aceita Também Não A gente não Coloca lá no Paypal Já era Manda Manda pra gente Nossa Que zego Tipo Pedir dinheiro No povo Inscritos Por gentileza Não façam isso Ah Isso é legal Ah Nos outros países Tem monetização Para os inscritos Que os inscritos Dão Dinheiro Pro canal Aqui é Brasil Né mano É Brasil Aqui é BR Rue 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 Mas É isso pessoal Quem gostou do vídeo Dá um like Dá um favorito Se inscreve no canal Quem quiser chegar aqui É E doar 500 cúbicos Vocês vão poder ter aí Uma casa No jogo É E tipo Quem quiser realmente Participar É Dos minigames Que terão em breve É Deem sugestões É Doem também É Aquelas mini dimensões De 5x5 Ou 10x10 Pra gente construir Minigames Desde pvp Até Mapas Parkour E Sei lá Doem aí Que a gente vai Vendo aí Que a gente vai Construir Como vai ter o cassino E ele vai ser Grande Eu tava pensando Eu tenho Em colocar Subdimensões Neles Pra Pra deixar Mais interessante Pra deixar O Cassino Mais complexo Então É isso Quer se despedir Tchau galera E a gente se vê No próximo vídeo Então é isso pessoal Quem gostou Like favorito Se inscreve no canal Se você já não for inscrito Compartilha nas redes sociais E com seus amigos Passa no canal Da Jessiquinha Que é o canal 2 Passa no canal Do Shin Do Pingo E do Tani Pra ajudar eles a crescer O Pingo Não é nosso parceiro É mas ele é firmeza Ok E ele também Faz parte do canal Do Shin Então ele Teoricamente Faz parte da parceria Também Ok Então é isso Olha quem falou Olha quem vazou E Fuuu